DJ Feroz Viva na droga do mundo, mas não viva no mundo das drogas Passa a porta e põe o abismo das trevas Vários bombos CT volta, rejeitando o cheiro de pólvora Prefiro o aroma da paz, viva bem espiritualmente Dispensando o mal que te atrai Deus não é menos, sempre foi mais irmão No crime não vai se envolver Iludido pelo inimigo, paro e foi, sem perceber Atento não pague pra ver Crueldade na quebra impera Só destruição, uma dança na certa Caixão, flores e vela Na fé vencemos a guerra Minha fé dá pinote na morte Moscou, peneira virou Quem sempre contou com a sorte Na quebrada tem outro pacote E segue sem vencedor Tem fulano matando Beltrano Porque esse clano, pilha botou Proteção eu te peço senhor Agradeço a cada momento O inimigo quer ver meu final Mas não dou brecha, guerreiro vai vendo Tambor girou Mais um menor tombou Mais uma mãe chorou E o crime segue sem vencedor E quem errou se enganou Evaporou, deixou saudades e nunca mais voltou Tambor girou Mais um menor tombou Mais uma mãe chorou E o crime segue sem vencedor E quem errou se enganou Evaporou, evaporou Deixou saudades e nunca mais voltou Deus é mais ideia bacana Essa frase irmão alimenta Com certeza envolvido num rap Com os mano que são firmeza Sempre atento, dispensa das trecha Dá um baixa no mal que tem atrás Seja feliz de cabeça erguida Respeitando sua mãe e seu pai Vários foi e não voltou mais A bala estraga seu sonho Tambor girou, infelizmente A mãe continua chorando No sorriso do ser humano Não encontro a felicidade Infelizmente em Aracaju O que impera é a maldade Guerreiro sonha faz parte Seja feliz, se afaste do mal É isso mesmo que eu desejo Não quero ver seu final O amor girou Mais um menor tombou Mais uma mãe chorou E o crime segue sem vencedor E quem errou se enganou Evaporou, deixou saudades E nunca mais voltou Tambor girou Mais um menor tombou Mais uma mãe chorou E o crime segue sem vencedor E quem errou se enganou Evaporou, deixou saudades E nunca mais voltou Tô chegando na humildade Firme e forte no debate Terrorista aqui na rima Tipo o Osomar Bin Laden Cavalo, doido, selvagem Preto, bomba, Hiroshima Minha caneta é cabulosa Mano, ela é assassina Executa e extermina O preconceito e a covardia Tamo no corre a milhão Alvo de patifaria Mais um filho de Dona Maria Na missão contando com a sorte Pregando a palavra de Deus Enviada por ele no seu hip hop Minha fé faz de mim um homem forte Nos destinos que não se entregou Caminhando entre rosa e espinho Contra o sistema sou gladiador Um salvo aqui pro meu interior Pedrinhas, barril, cunha, quebra Diamante, saia da lama E o talento é da favela Chega de tiros, sangues e velas O sofrimento aqui causa sequela Deixa um vazio dentro do peito Entre gueto, becos e vielas A escravidão por aqui ainda impera Fique ligeiro o bagulho, tá ouço Não deixe que a sua mente se transforme em um calabouço